A expedição do Guia Automotivo na Noruega foi emocionante. E você vai ver agora detalhes do Test Drive com direito a paisagens exuberantes. Soltei produção! Tecnologia não falta aqui dentro do carro. Olha só essas duas pelas de 10 polegadas. E aqui do motorista é de 12 polegadas. E aqui dentro tem de 11 a 23 alto-falantes, dependendo da versão. Aliás, customização é a palavra-chave do velar. Só as rodas têm 8 opções, que variam de 18 a 22 polegadas. Também tem 13 cores externas. E isso é só o começo. O interior pode ter 8 acabamentos diferentes. O revestimento dos bancos, painel e portas podem ser em tecido ou couro, entre outras variações. Mas para quem não quiser pensar muito a respeito, e não quiser esperar muito para chegar o modelo customizado, A Land Rover oferece 3 opções pronta entrega, fora a limitada First Edition que a gente já comentou. A versão S de entrada vem com faróis em LED, volante e bancos em couro, assentos elétricos com 10 ajustes e memória, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, A abertura do porta-malas por gestos e rodas Aro 19, o seu preço é de R$ 383.100. A intermediária SE vem com faróis em LED com DRL, monitoramento de ponto cego, sensores de fadiga de motorista, de estacionamento 360 graus e de tráfego reverso, além das rodas Aro 20. Ela chega por R$ 405.400. Já a HSE tem assentos elétricos com 20 ajustes, memória e sistema de aquecimento, ajuste elétrico da coluna de direção, assistente de estacionamento e de faixa de rodagem, e controle de cruzeiro adaptativo com assistente de congestionamento. Ela é oferecida por R$ 445.500. Lembrando que o modelo já tem pra venda aberta e as unidades chegam em novembro.